Seu Ancapsu, e nós vamos falar da frase do Lula que já ficou famosa. A sociedade não tem como o que saber dos votos do ministro do STF. Só dá o resultado final e tá bom. Olha só como é que o Lula tá incomodado com os votos do Cristiano Zanin. Porque não tem dúvida nenhuma não. É lógico, nós da direita, libertários, estamos injuriados com os votos do STF. Mas não é isso o problema do Lula. O problema do Lula são os votos dos escolhidos dele. E lá o pessoal que ele botou no STF. Olha que coisa, né? Vamos entender porque é um absurdo isso que o Lula tá falando. Que não existe em lugar nenhum do mundo. Mas que dá a dica de um outro problema que vai acontecer aqui também, né? Vocês sabem, o Lula, por enquanto, tá desfrutando dos favores do STF. Mas essa lua de mel não vai durar muito tempo. Isso não vai acabar bem também pro Lula. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá pelo arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Infelizmente, eu tô sem o meu sistema aqui. Eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram. Mas agradeço a todos. E agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, o Lula tá fazendo a live dele lá, insignificante, no final das contas. Que ele fala um monte de abobrinha. Ninguém assiste a live dele. Mas de vez em quando ele fala uma abobrinha tão grande que o pessoal até comenta como é esse caso, né? Estavam falando da situação em que os votos lá do Cristiano Zanin, lá no STF, o Lula ficou incomodado e disse que, olha só, a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte. Sabe, eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votou a maioria 5x4, 6x4, 3x2, não precisa ninguém saber. Foi o Shoa que votou, foi o Camilo que votou. Cada um fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Repara só o que ele tá dizendo aqui. Tem dois pontos importantes nessa história aqui, né? O primeiro é que doeu nele a crítica, né? Doeu nele o pessoal ter criticado ele pelos votos do Zanin, né? Realmente ficou chateado com isso. E segundo, como é o espírito autoritário dele, né? Ele não quer publicidade das ações, não quer que as pessoas sejam responsabilizadas pelos votos que elas dão. Ele quer prender todo mundo que fala contra ele, ele quer que a sociedade se cale, ninguém fale nada. Mas que o governo não precisa falar nada, o governo não precisa justificar nada. O governo tem autoridade e legitimidade por si. Não precisa justificar nada do que faz, né? Um absurdo completo que ele tá falando. Não tem lógica nenhuma, não tem nenhum tribunal no mundo que julgue dessa forma, sem saber como votou cada juiz, como votou cada desembargador, como votou cada ministro. Mas na cabeça do Lula isso pareceu uma ideia legal, né? Agora, é o que eu falo pra vocês. O primeiro ponto aqui é justamente esse, né? Ele já se sentiu incomodado com o STF. Por enquanto não é muita coisa. O STF, por enquanto, ainda tá ajudando muito mais o Lula do que atrapalhando ele. Mas você pode ter certeza que o que tá acontecendo aqui no Brasil é um grande aumento do poder do STF. O STF praticamente tem agora o poder infinito pra fazer o que quiser aqui no Brasil. E isso é um problema. A república não foi feita pra nenhum dos poderes ter poder infinito. Em tese, você deveria ter um sistema de freios e contrapesos pra justamente um controle, um poder ficar brigando com outro e com isso evitar que um poder consiga oprimir a população. É o que eu falo sempre pra vocês. O pessoal reclamava não porque o Bolsonaro brigava com o STF, brigava com o Congresso, o Congresso brigava com o STF e não sei o que lá e tal. Todo mundo reclamando que não, que tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia nada. A república, a ideia da república é justamente que os poderes briguem entre si, porque enquanto eles estão brigando entre si, eles não conseguem oprimir o povo. Então, no momento que você tem um Congresso muito harmonioso, a república muito harmoniosa, ninguém brigando com ninguém, aí, meu amigo, sabe quem é que tá se ferrando nessa? Você, eu, o povo em geral. Porque esse pessoal tá sempre olhando pro lado deles, ninguém olha pelo povo ali. Quando eles não tão brigando entre eles, eles tão se ferrando cada vez mais, né? Enfim, então, é o que eu tô falando. O STF com mais poder agora, ele vai começar a bater com o Lula. E isso vai dar problema pro Lula. O Lula já tá incomodado com o STF e vai se incomodar muito mais daqui pra frente com isso, né? Pois bem, e tem um outro problema nessa história aqui, que é a mentira do Dino, né? O Dino disse que o Supremo dos Estados Unidos não libera voto. Você não sabe como votou cada ministro, cada justice, que é como ele chama os ministros aqui nos Estados Unidos. O que é simplesmente mentira, né? O pessoal aqui do Antagonista fala aqui que, não, os votos são sabidos, sim. Uma coisa é verdade, tá? Isso é uma crítica que eu faço também. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro virou muito um Supremo Superstar, né? Eles gostam de votar, gostam de aparecer na televisão. Isso aqui nos Estados Unidos não tem. As votações não são televisionadas, não acontece televisão ao vivo, isso evita esse clima de torcida de futebol e coisa e tal. Mas, no final, quando é dado o voto pelos ministros aqui, eles, no final das contas, eles dão essa informação, eles dão quem votou em que naquele caso. Ele bota aqui, inclusive, a decisão, por exemplo, tomada no passado, que suspendeu o direito ao aborto. Eles sabem quem votou a favor disso e quem votou contra, né? Todo mundo sabe o nome dos ministros. É público o voto dos ministros aqui. Agora, se o Flávio Dino queria dizer isso com relação a você ter um STF mais técnico, menos midiático, que apareça menos na mídia, isso eu concordo plenamente. Eu acho que o STF não tinha que aparecer na mídia. O STF deveria ser um órgão técnico, né? O que aconteceu aqui no Brasil? O que aconteceu aqui foi que a esquerda começou a perder poder muito rápido, se sentiu desesperada. A última agarro no poder que ela tinha eram os ministros do STF, que foram todos indicados pelo Lula. Então, dessa maneira que a esquerda aqui no Brasil está tentando se manter no poder na base da autocracia judiciária. Está querendo transformar o STF numa justiça, num poder absoluto. O que o STF decide está decidido e, como a maioria ali é de esquerda, vai perpetuando a esquerda no poder. Esse tipo de coisa não tem como dar certo no longo prazo, né? Principalmente para nós brasileiros. Para a gente vai dar muito errado, já está dando errado agora e tende a dar mais errado ainda à medida que o tempo for passando. Mas, de qualquer forma, isso acaba gerando conflito com os outros poderes, principalmente com os poderes eleitos, com o presidente e com o Senado. Porque o que está acontecendo é isso. O STF virou o último refúgio da esquerda. A última parte da esquerda que ainda tem algum poder, né? Vamos ver por quanto tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Cone Karls discussions, 뵙 alsosonn proofs, opér зар se divertir na tela. Mas, de qualquer forma,